Seguinte, eu até sinto vergonha, Cremilda. O Gilaníbal, o nosso colega do painel, foi da Renam. Por muito e longos anos. O Egídio Vaz foi da Renam por muito e longos anos. Mas vê tudo, fala. Sabe o que é que trouxe o Gilaníbal, o Egídio? É o estômago vazio. E eles entendiam que, porque a Frelimo é um pote, não é? Que recebe indivíduos como o Gil. Gil acabou de mentir perante o povo moçambicano que desde 1994 a Renam nunca teve 100 deputados. Em 1994 a Renam teve 117. Nas eleições de 1999 foram 112 deputados. Nós queremos dizer, em vez de você desinformar a opinião pública, dizer que nunca teve deputados, estamos a dizer dados reais daquilo que está a acontecer desde 1994. Das informações que circulam, se calhar o Pelembe não tem coragem. Tomamos conhecimento que o Sibir foi lá para uma questão de cortesia. que o Gilaníbal não pegue isto como pretexto para zombar os partidos políticos, porque tem uma Frelimo que está organizada, tem uma Frelimo que tem 5 milhões de membros. Vocês têm 5 milhões de membros? Mais que isso. Nós temos mais que isso. Aonde? É por esta razão que a nossa base social é muito coesa. Esses 5 milhões de membros estão aonde? É muito coesa e consolidada. Sabe de uma coisa que... Por isso que os argumentos que traz aqui, naturalmente, é uma das evidências de que... Não, deixa eu te explicar. Gile, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Não tem agenda. Deixa eu te explicar. Vocês estão a acompanhar como é que funciona a política do MPLA e a política da Frelimo? É quase semelhante. Não existe nenhuma diferença. Quando o secretário da mobilização lá canta os números que o MPLA agora é um partido com 5 milhões de membros, do lado do Índico temos a Frelimo, a Frelimo também tem 5 milhões de membros. Vamos nas eleições desde 1994. São quantos que votam no seu partido? Preste atenção. São quantos que votam no seu partido? São os que nos fazem ganhar. Meu caro amigo, eu estou feliz por uma razão bastante simples, porque você está a falar para si antigo membro da RENAM. Isso é falso. Antigo membro da RENAM. Nós temos provas, antigo membro da RENAM, antigo membro da RENAM, que tem vergonha da RENAM, que tem vergonha da RENAM, porque você está na Frelimo, antigo membro da RENAM. RENAMISTA PURRO, RENAMISTA PURRO, RENAMISTA PURRO. Quem pode ser culpado nisto é o povo. Eu não estou a acreditar na situação em que nós nos encontramos, Cremilda, de funcionários públicos. Sabes de ontem eu fui visitar um notário aqui no Maputo, cheguei lá, não tem ar-condicionado. Estamos a falar de instituições públicas, de funcionários que estão todos afunelados nos notários, ao mesmo sítio. Nós estamos a falar de notários, de serviços do Estado, de indivíduos que quando chegam é um martírio total, quem está a protagonizar isto aqui é a Frelimo, é a governação da Frelimo. Então, o maior culpado disto tudo é o povo, porque não é o povo que está a sofrer agora. Manuel Chang tem um milhão de dólares para pagar a calção para responder ao processo em liberdade. Em Moçambique temos funcionários como polícias e professores sem salários há bastante tempo. E depois aparece alguém querendo tomar o protagonismo da Frelimo, porque a Frelimo é um partido organizado, é um partido de ladrões. De uma maneira que nós queremos traduzir o seguinte, a união do povo é de facto pertinente, porque a nós vocês não vão nos convencer. Não há nenhuma eleição, não há nenhuma eleição justa, transparente e livre que vocês ganharam. Vocês estão cientes do trabalho que estão a fazer, que mesmo nessas eleições que se avizem, está-se a fazer de tudo. Não é possível, Cremilda, o reciclamento eleitoral, ter trazido todos os problemas que nós assistimos, o reciclamento eleitoral. Sabe o que é que está acontecendo? A Frelimo não está preocupada com muita coisa, está preocupada com o reciclamento, porque sabe perfeitamente que é a partir dali. Eu não sei se alguém tem o cartão do eleitor, esse novo. Traga-lhe esse cartão do eleitor. Eu quero mostrar a este povo aqui, para demonstrar a manobra desses senhores. Estão a ver este código que está aqui? Este código, o que chama-se código de que é? Este código, Cremilda, pergunta a qualquer informático, qual é a função exatamente disto aqui? Sabe o que vai acontecer no dia da votação? Todo mundo vai lá votar. A partir das sete, quando se abrir, a urna, atenção no que eu vou dizer. Estão lá os informáticos, formados pelo Grupo Gila, ao outro lado. Quando estiver a contabilizar, eles, até 17 horas, vão saber quantos votantes que votaram em todo o país. Porque o sistema é eletrônico e online. Quando inicia o processo da divulgação dos resultados, é aqui onde nós vamos assistir rumba, porque eles vão saber. Quando isto, quando a pessoa vai votar, chega lá e vota, ele não diz qual é o partido que votou, mas ele contabiliza o número dos votantes. Quando chega 21 horas, vocês da imprensa começam a divulgar, eles vão ver que o partido Y, o país, os informáticos, é exatamente aquilo que esses senhores estão a preparar agora. Por isso, queremos pedir a todo o povo moçambicano. A única forma de desencorajar isso é o povo vir a votar. Aquele cidadão que vai pensar que ficar em casa, tem cartão de eleitor, porque não quer votar, vai fazer a Freiremo ganhar. E esse senhor vai zombar em nós. Por quê? Porque ele sabe que confiam exatamente nessas formas. E ocupa-se bem de um político nacional, não é, que tem o seu partido prescrito na lei 10.991. Nós não podemos zombar a oposição, porque vocês estão cientes que com essas vossas manobras que fazem, um dia não vão chegar à oposição. Nós queremos colocar a Freiremo na oposição. O registro exigir, antigo membro da RENAM. Queremos colocar a Freiremo na oposição. Isso vai chegar, de facto. É assim, eu posso processar uma ação para me provar onde é que eu... Aliás, o membro da RENAM está aqui. Me processa. Eu posso processar. Me processa. Chama a bruxilha procuradora para processar a mação. Posso lhe processar. Processa-me. Não, posso lhe processar. E eu posso te provar que você foi membro da RENAM. Não, isso não é falso. Me processa. Eu tenho meu portal 2006 da família. Os amigos, eu amanhã, você é processado com Gila Nibal, porque Gila Nibal é da RENAM. Pode me processar. Me processa. Agora, o que eu posso dizer é que um país com leis muito firmes, não é, pronunciamentos como, por exemplo, de Maçã, esse partido ia ser cassado. É por isso que Bolsonaro, aqui no Brasil, não é, está com um problema sério com a justiça eleitoral, por causa desses pronunciamentos. Convoco agora, convido agora, CNE, passar a esse senhor para provar isso que anda a dizer. E eu estou a te chamar de dizer. O que é que você está hoje? Me processa que você, você não vou ter RENAM. Me processa. O senhor Maçã não está a trazer informação que pode pôr em causa. Eu não tenho medo. Diga à Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições pode processar o partido. Agora já não é o Gila que quer processar o Maçã com a CNE. individualmente, por estar a fazer a acusação, por estar a trazer a acusação que não foi servido. Eu posso processar o senhor. Posso provar. Eu posso provar. Agora, trazer cartão de eleitor e acusar que vai se fazer frágil com código que é, eu penso que está a dar incredibilidade às instituições da administração eleitoral. Eu penso que a CNE podia convidar o senhor. Eu espero que aатов eu possa fazer frágil com o senhor, o senhor. Primeiro, então...